Olá pessoal, meu nome é Vasco Esteves, sou um advogado português e hoje eu gostaria de falar sobre um permito especial de residência, conhecido como o Golden Visa. Eu tento responder as principais perguntas que normalmente recebo no meu e-mail. O primeiro é quem pode aplicar, o segundo é quais são os principais avanços do Golden Visa e o último é quais são os principais motivos de investimento. O primeiro é muito fácil de responder. Pode aplicar todas as pessoas que não pertencem à União Europeia. Sobre o segundo, e antes de responder a esta pergunta, eu gostaria de convidar você a encontrar mais sobre Portugal. Por que tantas pessoas estão investindo em Portugal no momento? E por que você deveria investir em Portugal? Nosso clientes normalmente dizem que temos bons hospitais públicos, bons escolas públicos, uma excelente costa, uma ótima gastronomia e muito mais do que isso. Temos algo extremamente importante. Somos um país seguro, o que é muito importante. Então, agora, eu vou começar a responder à segunda pergunta. Quais são as principais avanças do Golden Visa? Primeiro, ela te permite viver, trabalhar e estudar em Portugal. Segundo, você pode viajar pela área de Schengen sem uma visa. Também, você pode aplicar para reunião de família. Depois de cinco anos, você pode aplicar para o permito permanente de residência permanente. E também, depois de cinco anos, você pode aplicar para a cidadania portuguesa por naturalização. E agora, temos a última pergunta. Quais são os maiores significados de investimento? Eu vou começar a mencionar o menos usado, que é a criação de 10 trabalhos em Portugal, o que significa a criação de uma empresa. Normalmente, as pessoas não investem assim. Outro, é um capital transferido para Portugal, de 1 milhão de euros. Outro, é uma aquisição de propriedade em 500 mil euros. Você pode investir não 500 mil euros, mas 350 mil euros, se a propriedade foi construída por mais de 30 anos, ou se é localizada em uma área de regeneração urbana. Em ambos estes opções, você precisa carregar trabalho de reabilitação nas propriedades. Eu posso dar um exemplo. Você pode gastar 300 mil euros na propriedade e 50 mil euros no trabalho de reabilitação. Você pode investir até 20% menos, eu quero dizer, menos de 500 mil euros e 20% menos de 350 mil euros se as propriedades estão em territórios sparsely populated. Você pode deixar seus comentários no vídeo, você pode dar um like, você pode compartilhar o vídeo com seus amigos e se você tiver mais perguntas, você pode me enviar um e-mail. Muito obrigado!